Está trazendo aqui a informação ao vivo, está a Fran Cardoso direto da Defesa Civil aqui de Blumenau. Muita chuva nesses últimos dias aí, Fran, um acumulado até que chama a atenção, 135 milímetros, né, desde segunda-feira, chuva de todo mês que era para cair em maio, caiu nesse início aí do mês agora de maio, né, de 2022 aqui em Blumenau. E o que você tem de últimas informações, né, o trabalho da Defesa Civil? Tivemos deslizamentos de terra, por exemplo, por causa dessa chuva toda aí, Fran, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Pois é, foram registradas pela Defesa Civil 97 ocorrências ao todo dessas, grande parte de deslizamentos de terra, né. Claro, a imagem do rio Itajaiaçu, né, dos nossos ribeirões cheios chama a atenção, mas os deslizamentos que realmente foram a maior parte das ocorrências. Neste momento, a medição que saiu agora ao meio-dia do rio Itajaiaçu marca 8,72 metros, baixou 12 centímetros das 11 horas da manhã agora para o meio-dia. E o pico do rio Itajaiaçu aqui em Blumenau foi de 9,40 metros, exatamente às 2 horas e 45 minutos da manhã. Mas a gente vai falar agora também sobre agora um trabalho que começa aqui de rescaldo, né, o rio Itajaiaçu começa a baixar e a Defesa Civil agora se volta para esse trabalho de rescaldo. Quem está comigo aqui é o secretário da Defesa Civil, o coronel Carlos Olímpio Menestrina. Secretário, o que que engloba tudo esse trabalho que é feito a partir de agora, a partir do momento que o rio começa a baixar? Na realidade, são todas as medidas agora objetivando a volta à normalidade, considerando que o rio está com uma redução bastante significativa. Acredito que até o final da tarde deveremos sair do estágio de enchente, de prontidão, né, que é abaixo dos 8 metros. No entanto, nós temos ainda algumas demandas que nós estamos fazendo uma avaliação muito criteriosa, principalmente no que diz respeito aos deslizamentos. Foram 55 deslizamentos, apesar do porte médio, mas todos eles estão sendo avaliados tecnicamente para ver e prover de todas as medidas de segurança necessárias de ocupação daquele local. O senhor me falava agora, antes de entrar ao vivo, da atenção também para as comportas das barragens. Por enquanto, permanecem todas fechadas no Alto Vale? Sim, nós tivemos uma conversa no início da manhã com o chefe da Defesa Filho do Estado e nós pedimos para que ele mantivesse as comportas fechadas até nós atingirmos o nível do Rio de Janeiro Sul no modo segurança, seja, abaixo dos 6 metros, para então iniciar a vazão daquelas comportas, que é necessário dizer que é preciso e importante abri-las, porque a barragem tem que estar seca para se houver um novo evento climático, que durante uma semana, pelo menos, nós não temos nenhuma previsão, mas se isso acontecer, elas estiverem prontas para acumular a água da chuva que lá acontecer. Por isso, então, o chefe da Defesa Civil se comprometeu em fazer essa gestão de forma gradativa a partir do momento que o Rio Itajéia Sul estiver abaixo dos 6 metros. Nós mostramos na reportagem do Moisés agora há pouco, as famílias que foram abrigadas, no primeiro abrigo que é aberto, tem algum trabalho ainda que é feito com essas pessoas? Sim, nós estamos ainda com nove ruas com pontos de alagamentos, especialmente a 1º de janeiro, que é onde essas famílias são oriundas, uma pessoa já voltou de uma família e a outra família ainda permanece no abrigo, exatamente, essa gestão está sendo feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social para que ela possa voltar, quando voltar, com segurança. Muitas pessoas do bairro Fortaleza, por exemplo, principalmente, reclamam e ficaram em alerta por conta do DIC, que acreditavam que ele não estava funcionando porque aquela área ali ocorreu um alagamento, né? Realmente aconteceu algum problema ou, no caso de enchente, o DIC, ele não é para essa função? Explica para a gente. Bom, Blumenau tem cinco DICs, um deles voltado exclusivamente para enchente, que é o da região da República Argentina e os outros quatro são voltados para enchente e para enxurradas. O da Fortaleza, ontem, primeiro que choveu uma intensidade, um volume bastante grande de chuva, o DIC funciona até um determinado nível do Rio Itajéia Sul, a partir desse nível ele não opera mais, ele inverte, ele fecha as comportas, exatamente para evitar que a água do rio invada aquela bacia. Nós temos lá no DIC da Fortaleza um pequeno problema que está sendo avaliado pela Secretaria de Obras em relação a uma tubulação que transpõe a Rua da Coca-Cola, a famosa Rua da Coca-Cola, para ver se realmente é aquela tubulação que está impedindo a vazão da água para o DIC. O DIC está em pleno funcionamento, todos dos cinco, quatro operaram, todos eles estão em perfeitas condições. Agora temos que avaliar exatamente o problema dessa vazão que transpõe a Rua da Coca-Cola, que ontem ela funcionou como uma barragem impedindo que essa água chegasse no DIC. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, secretário. Fica então o esclarecimento, né, Rodrigo? E a gente volta aí também durante o Balanço Geral com mais informações sobre as chuvas aqui na cidade. Com você no estúdio. Obrigado, Fran. Daqui a pouco tem matéria também da Fran, que ela já fez um giro hoje pela manhã na cidade. Vamos mostrar um pouco mais da região norte, como é que está também. Obrigado, viu, para mais uma vez a Fran Cardoso, conversando com o Menestrina, né, o coronel da Defesa Civil aqui de Blumenau. Nível do Rio em Blumenau do meio-dia, a leitura está aqui, ó, 8h72 agora. Vou confirmar também o nível do Rio Itajaiaçu na cidade de Rio do Sul. Para você que está em todo o Alto Vale nos acompanhando, nós temos imagem ao vivo agora, o tempo firme também, que bom, né, que o sol apareceu, uma tranquilidade nesse momento com esse tempo, né, que faz aí agora, se faz presente no Alto Vale, 9 metros 61 centímetros o nível do Rio, baixou mais 3 centímetros aí nas últimas horas o nível do Rio Itajaiaçu na cidade de Rio do Sul, chegou num pico de 9h74, 9h74 durante esta madrugada também, entre 5 e 6 da madrugada, no início da manhã chegou a 9h74, agora está baixando o nível do Rio Itajaiaçu na cidade de Rio do Sul. Então, vamos lá, vamos lá.